Olá Pilos, Mestres, Futuros Treinadores, Futuros Mestres Pokémons Tô começando aqui dia 26 de maio de 2016, são 17 horas e 15 minutos, horário de Brasília, aqui no Brasil Eu sou o Gudu, estamos começando mais um capítulo do, mais um episódio também né, do Diário do Mestre Pokémon Desta vez, vocês já devem ter lido o título aí, eu vou estar falando aqui sobre os tipos de Pokémon e as batalhas de ginásio que vão acontecer em Pokémon GO Bom, recentemente saiu vários vídeos né, alguns vídeos aí referente ao tipo, você já deve ter visto nos gameplays E também aos ginásios que a galera vai estar fazendo ataque e tirando a moral do ginásio e aumentando a moral do ginásio Pra você conseguir conquistar um ginásio level 30, level 10, level 2, level 5, etc, etc, etc Bom, a princípio, ainda não saiu como que vai ser essa captura de ginásio O que saiu é que por exemplo, um ginásio level 5, você pode colocar um Pokémon por level pelo que eu entendi, mas não tá nada confirmado Por exemplo, se você tá com um ginásio, ele tá level 1 né, deixa eu mostrar aqui a batalha de ginásio Ele tá level 1, você pode colocar um Pokémon apenas pra defender, tá bom? Agora se o ginásio tá level 2, você pode colocar dois Pokémons pra defender E esse ginásio, ele tem um respeito, ele tem uma quantidade de números que não ficou bem esclarecido Se você precisa zerar essa quantidade de números pra fazer aquele ginásio e capturar aquele ponto pra você Isso não ficou bem específico E que se for, vai ser muito complicado e vai ter várias pessoas atacando o ginásio, etc, etc, etc Vai ser bem difícil porque outras pessoas de outras equipes vão defender aquele local E daí vai começar a folir as batalhas e por aí vai Por isso que vai ser um jogo em equipe igual é no Ingres Ah, como assim, Guido? Por exemplo, um ginásio, pelo que eu fiquei sabendo, ele vai até level 30 Mas o que que acontece? Imagine lá que é level 30, você precisa tirar 270 mil de moral daquele ginásio Pra você poder capturar aquele ginásio Mas não sabe se o ginásio do level 30 vai voltar a ser do ginásio level 29, 28, etc, etc E por aí vai O que acontece é que vão acontecer provavelmente vários ataques Não se sabe se pode ser vários ataques na mesma momento, na mesma hora, no mesmo dia O que pode acabar gerando algum conflito entre o servidor e o próprio jogo em si Então isso não saiu ainda, não foi revelado Por que que acontece? Imagine lá um ginásio level 30 Um monte de gente quer aquele ginásio Aí você vai atacando, vai atacando, vai atacando, vai atacando De repente você, opa, vou pegar já o ginásio level 30 Não, o ginásio vai ser provavelmente do zero E você vai ter que ir ganhando ali, opando o ginásio todo de novo Isso talvez deixe um pouco de graça no jogo E provavelmente como vai ser level 30, vai dar prêmios melhores A galera vai querer ir lá e atacar e atacar E fica aquele ciclo, se você não souber atacar É aí que entra, pra quem não conhece As vantagens aqui Que a princípio você não vai ter level, você não vai ter ataque Vai ser só vantagem e desvantagem com o tipo do seu pokémon com referência a dano Por que que eu tô falando isso? Porque aqui ó Vamos analisar esse gameplay aqui Eu vou deixar passando aqui Onde o rapaz vai com o Magnemite contra o Geodude O Magnemite simplesmente dá vários ataques E não tem ataques efetivos no Geodude Como vocês podem ver ali Aparecendo em cima da tela, sabe? É bem estranho assim E ele deu um ataque que foi super efetivo Porém o que que acontece? O Geodude acaba matando Ou batendo No Magnemite E daí ficou meio estranho Você não sabe se o cara perdeu Mas provavelmente já era E aonde que tá a moral desse líder de ginásio? Que eu tava falando pra vocês ali Opa, acho que eu avancei demais nesse vídeo aqui A moral desse ginásio, galera A hora que ele clicar aqui É aqui ó Tem 500 de mil de moral Não sei se vocês conseguem ver aqui no vídeo Ele tem 500 de mil de, digamos assim, moral Se esse cara ganhar De outras pessoas E outras pessoas Provavelmente essa moral vai aumentar Só que se ele perder Vai aí ficar perdendo moral Até zerar e você conseguir expulsar E dominar o ginásio Ou roubar o ginásio Porém o que acontece? O Geodude Ele é do tipo pedra E do tipo ground Ou seja Do tipo Não sei como traduzir ground Pra vocês Seria do tipo terra Ou do tipo Terrestre Do tipo chão Sabe? Não sei como conseguiria traduzir assim Pro português Só que ele ganhou E ele continuou Com aquele 500 ali em cima Isso eu achei Que como é beta Deveria tá Deve Tá bugado Eu ainda não sei Porque a princípio Ele tá batalhando Contra o Pokémon dele mesmo Vocês podem ver Que o nome dele ali embaixo É o Darkation E ele tá no ginásio Batalhando com ele mesmo ali Que é um bugzinho Que acontece No Pokémon GO Então não subiu a moral Nem aconteceu nada E ele também não ganhou Porque ele tá batalhando Com ele mesmo Que porra é essa? Mas vocês podem ver Que o Geodude acabou ganhando Por quê? Porque o Magnamite Ele é do tipo steel Ou seja Do tipo aço Junto com o tipo elétrico Contra um Pokémon Do tipo Ground Cadê? Do tipo Aqui ó E do tipo pedra Aí vocês vão ver aqui Que o tipo aço Ele só leva vantagem Tem esse 2x Quanto o tipo pedra Porém O tipo elétrico Ele não tem efeito Por causa do tipo ground E o dano seria normal No tipo de pedra Ou seja Aqui como tá esse zero Não tá nem um 1x Aqui na parte elétrica Eu espero que vocês Estejam vendo a imagem Mas eu posso copiar ela Pra vocês poderem entender E jogar pro Paint aqui O que que acontece Então com certeza O Magnamite ia perder Porque não tinha primeiro Nenhuma vantagem Né Aqui ó O Magnamite Ah mas onde é que você viu o tipo Bom Você pode ir lá na Pokédex E ver que o Geodude é do tipo pedra E do tipo terra Né Do mesmo jeito que se você olhar Todos os Pokémon Só tem a maioria Do que estão colocando Pokémon GO Tá batendo sim Com o Pokémon Pokédex E tem um aplicativo aqui Que é esse que eu baixei também Que é o Pokéinfo Né Eu baixei esse cara aqui Que ele tem aqui A tabelinha É Dos Pokémons O tipo dos Pokémons Né E eu achei isso bem interessante Bem bacana Que ele mostra certinho Numa tabela Aqui não vai ter a imagem Mas ele mostra certinho É Aqui em Type Chart Se eu não me engano Type Chart É o tipo Tem a tabelinha Do tipo de Pokémon Que é essa tabelinha aqui Que eu vou mostrar pra vocês aqui No Paint que fica melhor Né O que que acontece Esse tipo Ground Né Ele só leva Vantagem aqui De 2x Contra o tipo pedra Certo Mas Contra o tipo ground Seria 1x Então Provavelmente Se você tem um Pokémon Que é só do tipo Do tipo ground Né Do tipo Do tipo solo O que que acontece Ele Ganharia do Geodude Certo Né E o tipo Que aqui ó Quando tá atacando Ele não tem muito efeito Se você tá atacando Com o mesmo Ó Um Geodude Contra Um Geodude Um Geodude Que tá na defesa Perceba que esse status aqui Ó galera É status defensivo Então O Geodude Contra Geodude Esse Esse Geodude aqui Que tivesse atacando Ele estaria em desvantagem Então o que que seria melhor Seria você atacar Com um Pokémon de grama Que tem 2x O melhor ataque Ou um Pokémon de água Entendeu Porque ele tem 2x Pra bater na pedra E também tem 2x Pra bater Do tipo solo Né Então um Pokémon de água Um Pokémon de grama Ah mas e se o Pokémon Vamos inventar aqui Sei lá Se o Pokémon Que tá na defesa For um Pokémon Do tipo psíquico Com um tipo voador Tá Qual que seria o melhor Cara Procurem na tabelinha aí O ataque aqui ó Onde tiver 2x Aí você acharia aqui ó Opa O tipo fantasma Ele dá Ele é super efetivo Contra tipo psíquico Tá aqui ó Né É O tipo fantasma Também é efetivo Contra tipo fantasma Beleza Mas ele dá um x No flying Tá vendo aqui ó No tipo voador Então Acredito eu que Se você tem um Pokémon Do tipo psíquico E do tipo voador Aqui você não vai conseguir É Isolar Nenhum ponto Né Do psíquico Aqui Que seja 2x Pra 2x Também o tipo dark Né O tipo escuridão Contra o tipo psíquico Também teria vantagem Mas O tipo voador Seria 1x Não selecionem Pokémon Por exemplo Do tipo inseto Aqui ó Pra bater Tipo voador Que não ia dar muito certo Né Se ia acabar Sendo espancado Se o Pokémon É do tipo pedra Também E do tipo ground Ou seja Um geodude Por exemplo Do tipo psíquico Tipo flying O tipo ground O tipo solo Aqui do geodude Ele infelizmente Galera Né Como vocês estão vendo aqui Ele não ia fazer muito efeito Tá Então você ia ter só A única vantagem Aqui Do psíquico E teu Pokémon Que você estava Atacando Ele perderia Entendeu Ele seria derrotado Como aconteceu Naquele vídeo ali O Magnemite Ele acabou perdendo Né Porque ele é do tipo Steel Né Do tipo aço E do tipo elétrico Só que o tipo elétrico Não bate em ground Tá vendo aqui Ó Tem um Tá aqui ó Tá zero Ou seja Não fez efeito nenhum O ataque elétrico Né Então só ficou ali Infelizmente O aço Contra A pedra Né Então meio que Digamos Ele estava dando Dano normal Mesmo que Foi super efetivo A maioria dos ataques Que ele deu Até aparece Né No videozinho Eu vou até colocar aqui pra vocês Aparece aqui Não efetivo Super efetivo Deixa eu só voltar aqui um pouquinho E maximizar o vídeo Ó Vocês podem ver que Quando ele seleciona O Magnemite O Magnemite Aparece as mensagens Super efetivo Não efetivo Não efetivo Não efetivo Super efetivo O ataque funciona Ó Não teve muito efeito Ó Não teve muito efeito Aparece uma mensagem aqui ó Perceba Que vai aparecendo Aí ele dá o outro ataque Sem muito efeito Sem muito efeito Sem muito efeito Sabe O ataque Ele vai dar um dano Mas você percebe Que tem uma barrinha Aqui ó Uma barra tanto amarela Quanto Uma barrinha É Laranjada E tem uma barra preta Ou seja São três barras E no Geodude Que tá na defesa Só tem uma barra amarela E uma barrinha laranja Aqui ó Por baixo Daí agora vai ficando vermelho Vai ficando vermelho Aí desce toda essa barra preta Aqui no Geodude E você pensa Porra Geodude vai morrer Mas Perceba que Ele acabou Opa Ele acabou dando um hit Que foi super efetivo Quer ver ó Vai aparecer aqui no quadradinho Não efetivo Não efetivo Não efetivo Mas ainda tá dando não Não efetivo Não efetivo Não efetivo Tá Ó Super efetivo Nesse momento Que o Magnemite Deu um dano Super efetivo Foi o dano de aço Entendeu Mas a maioria do dano Do Magnemite Foi sem efeito Quando ele dá Deixa eu tentar ver Se eu consigo voltar aqui um pouquinho Quando ele dá esse dano É super efetivo Que nesse momento aqui ó Perceba que a vida do Magnemite Ainda tava cheia E tava tipo Amarelinho E de repente cara Ela fica totalmente preta Eu não consigo colocar em câmera lenta Mas vai ser Agora ó Super efetivo Aí o Magnemite O Geodude Vem por baixo E causa um último dano ali No Causa um último dano ali No Magnemite E aí ele acaba simplesmente É Sendo derrotado Isso eu achei bem incrível Tô tentando voltar aqui Pra mostrar mais pra vocês Em câmera lenta Que é nesse exato momento aqui ó No 5-4 Desse vídeo A vida tá piscando aqui Do Geodude ó Que ó Só ataque sem efeito Não efetivo Não efetivo Aí vocês Pô o Geodude já era O Geodude vai morrer Mas não Ó ele dá um super ataque Pum Carregou provavelmente É especial Porque em Pokémon Go Você vai usar só Ataque rápido E um ataque forte E foi cara Tudo a vida do Geodude Aqui já era Só que daí Não dá pra entender ó Simplesmente explode Ou E já era E acabou Tem essas barrinhas azuis Que eu ainda não sei Como é que funciona Mas como ele tá atacando É Ele mesmo Simplesmente Não Não acontece nada Tá Então assim Se você quer tirar a moral De um ginásio É Ou É Você vai querer invadir Ou você vai enfrentar 30 Né Você vai enfrentar 30 30 batalhas É 30 Pokémon Pra tirar a moral Daquele ginásio É Infelizmente É Deixa eu colocar Outro ginásio aqui Em aberto Infelizmente O que eu posso Falar pra vocês É que escolha O Pokémon certo Galera Se você não escolher O Pokémon É Certo Pra você Que tiver pelo menos Um 2x ali E um x Ou uma vantagem Por exemplo Ah Guido Mas como que eu vou saber Bom Vocês vão ter que baixar Aí que nem eu falei pra vocês O aplicativo chamado PokiInfo Tá E É Vai ter que ver Qual que é a vantagem Ou ter aqui O site do Pokémon.com Que você vai saber aqui Ou essa tabelinha aqui também Só pra saber O que que é Vantagem O que que não é vantagem Ah Mas por exemplo Que Pokémon que eu vou usar Contra Sei lá O Tentacru Tentacru Ele é do tipo água E do tipo veneno Aí você vai vir aqui Tá Se ele tiver na defensiva Tentacru na defensiva Ele é fraco Contra aço Já tem aqui ó A água Aqui quando o Pokémon Ah falei errado Tá atacando É aqui ó Grass Ou seja Ele é Pokémon de água Mas ele é fraco Contra do tipo grama Né Só que ele também É do tipo poison Então Onde é que tá poison aqui Vamos ver Ó Poison Poison tá aqui ó Ou seja Poison ele não tem tanto efeito Ou seja Se o Pokémon teu De grama For contra O Pokémon de água Que no caso ali O Tentacru Talvez não seja Muito interessante Você pode tá colocando ali Por exemplo Um Pokémon do tipo elétrico Né Ó Pokémon do tipo elétrico Pum Ó Dano Do Pokémon elétrico Ele causa dano normal Em tipo de venenoso E causa o dobro de dano Em Pokémon de água Ou seja O Pikachu é um Pokémon do tipo elétrico Então você usaria um Pokémon É o Pikachu Contra um Tentacru Por exemplo Entendeu Porque você precisa manter Um dano normal Né E daí já era Se você estiver atacando Um Tentacru Com Aqui ó Você tá atacando Né Vamos usar essa barrinha De ataque aqui Ah Eu quero atacar O Tentacru é do tipo veneno Ele vai causar o que no elétrico Vai causar o dano normal Tá aqui ó Dano normal né No elétrico No Pikachu lá Que tá defendendo E do tipo água Se eu for atacar lá Com o Tentacru Tipo água É aqui ó A barrinha não É aqui ó Do tipo água Pro elétrico Vai causar dano normal Ou seja São dois danos normal Tá vendo O cara vai tá defendendo E você tem a chance De empate Ou de ser derrotado Certo Não tô dizendo Tipo o efeito Vai ser dano normal Tipo água Né E veneno Contra um tipo elétrico Você vai causar Dano normal Entendeu Você vai bater Vai tirar normal Não vai causar O dobro do dano Então essas são minhas dicas aí Pra quando vocês forem batalhar No Porque quando vocês forem batalhar No No ginásio Contra os ginásios E quiserem tirar moral E querem E desejam vencer O mais rápido possível Usem essa tabelinha Do Essa tabela Do tipo Do shirts Ou baixe o pokémon Info lá E o tipo um shirt É muito importante E tomem cuidado Na escolha Se o cara estiver defendendo Com um pokémon Fantasma Não usem pokémons Do tipo normal Porque eles não tem Nenhum efeito Nem do tipo lutador Você vai acabar perdendo A batalha E dando mais moral Pro teu Pro ginásio O ginásio vai acabar Vai ficando mais forte Certo? Use um pokémon Mesmo do tipo fantasma Ou um pokémon É... Né? Que o fantasma aqui Só usando um pokémon Do tipo Escuridão Dark Que seria o O O Subloi 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 Acho que é esse O negócio Ou outro pokémon Fantasma Aqui Certo? Seria mais interessante Ok? Ah, mas sempre tem que atacar Com 2x, Gudu Olha Se você quer ter certeza Que você vai vencer Ok Mas ah, Gudu Eu ataquei com 2x É isso Se você estiver vendo Nesse vídeo Futuramente Eu ataquei com 2x E eu perdi ele Meu pokémon Tinha vantagem Bom Aí verifique se seu pokémon É... Não é do tipo Sei lá Fogo e inseto Por exemplo Se o pokémon é do tipo Fogo e inseto Aí foi o cara lá Com o pokémon do tipo Solo Que é o Ground E atacou E ganhou Cara Aí talvez É... Tem alguma coisa Diferente Né? Ou Aquele pokémon É de 3 tipos Gelo, dragão E dark Por exemplo E você chegou lá E atacou ele Com o pokémon Só do tipo fogo Entendeu? Aí o tipo fogo Não vai fazer nada Na parte do dragão Mas vai ter duas Vantagens Do tipo gelo E do tipo dark Ele tem vantagem Entendeu? Só que daí seu pokémon É do tipo fogo E do tipo elétrico Sabe? Que não tem efeito Ou do tipo fogo E do tipo psíquico Que também não tem efeito Quanto dark Você vai perder Você vai perder Porque tem um zero Aqui na tabela Entendeu? Aqui ó Da parte do psíquico Sabe? Então É isso galera Se você gostou do vídeo Curta e compartilhe Tá aí minha dica de batalha Para os ginásios O tipo do pokémon Vai interferir Lembrando que o ataque Tá aqui nessa Nessa linha vertical Né? Que é essa linha aqui Aqui é o ataque E aqui É a linha de defesa Ou seja O pokémon que tá defendendo Né? E o pokémon que tá atacando Qual que é o efeito Do pokémon que tá atacando O outro O tipo normal Ele só tem vantagem Contra É... Contra ninguém Eu acho cara Se você tiver Pokémon do tipo normal Você tá atacando Com o pokémon do tipo normal Ele não tem vantagem Contra ninguém Mas se você tiver defendendo Ele também não tem vantagem Sabe? Tipo E ainda perde Para o do tipo lutador Se o cara coloca Um pokémon do tipo normal Vai pra cima Com o pokémon do tipo lutador Que você vai ganhar Mas o cara é do tipo normal E do tipo bug Por exemplo Cara Aí você vai ter que pegar Um pokémon tipo voador Né? Porque o voador tem vantagem Sobre o tipo inseto Mas dá o dano normal É... Dá um... O dano... O dano não tem efeito extra Então já era Mas não vai continuar Um pokémon do tipo fantasma Né? Em cima do pokémon do tipo normal Que daí não vai ter efeito mesmo E você vai acabar perdendo Ah, mas eu fui Com um pokémon do tipo fantasma Atacar E o cara tinha um pokémon do tipo normal E eu ganhei Como isso? Se o pokémon Fantasma não tem efeito de ataque Sobre o pokémon do tipo normal Daí eu falei Cara, bom Aí talvez eles tenham mudado Ou o algoritmo do pokémon GO Tá bem complicado E tá bem zoado Aí já não me façam pergunta difícil Mas as tabelas Elas estão aqui As tabelas de vantagem e desvantagem Já que o seu pokémon Ele não tem Tipo, ah Ataque e defesa Os EVs e os EVs Beleza? Se você gostou do vídeo Curta e compartilhe Esse vídeo foi um pouquinho mais longo Que o normal Mas eu precisava explicar aí Pra quem não conhece Que vai querer dominar os ginásios aí Etc, etc e etc E continue acompanhando aí Outros gameplays Que provavelmente Muito provavelmente Vai ter Sobre pokémon GO E ginásios Batalha dos ginásios Mas esse videozinho aqui Tá horrível pra caralho, hein Que nem aqui tem um Ó, aqui tem um pokémon normal O Ratatá contra Um Haunter Né Vamos ver, ó Pokémon O Ratatá é do pokémon normal Aqui tá o que eu acabei de falar, ó O Ratatá tá tentando Bater no Haunter Ó, não Não adianta, cara Não vai causar efeito Ó, o Ratatá tomou um cacete E não tirou nada do Haunter Ou seja É aquilo que eu falei Pokémon do tipo normal Contra Pokémon do tipo fantasma Né Não tem muito o que fazer, cara Sabe Pokémon do tipo fantasma Ele tava na defesa Aí um pokémon do tipo normal Atacou Cara, o que aconteceu aqui, ó Não vai acontecer nada, cara O Ratatá é do tipo normal Não vai causar dano nenhum No tipo fantasma Entendeu Ah, mas o tipo fantasma Que tá atacando Ataca o Ratatá Cara Deu elas por elas, ó Vai dar zero também, entendeu Ou seja É, o cara ganhou Porque foi atacar errado, entendeu Foi com o tipo normal E sendo fantasma Deu zero Fantasma tá defendendo Pum, zero Aí se o cara tiver com Pokémon do tipo normal Na defesa O cara vai com o Ghost Vai dar zero também Entendeu Ou seja, você vai perder, cara Você tá na desvantagem De qualquer jeito Ah, mas então Se eu tiver um pokémon do tipo normal Contra Contra O que que eu vou lutar Se o cara tiver com o tipo fantasma lá Cara Vai com um pokémon do tipo fantasma Ou vai com um pokémon do tipo escuridão Ou vai com um pokémon do tipo metal Do tipo água Qualquer um que cause dano Um X, entendeu Pelo menos você tem chance Só não vai com um do tipo lutador Do tipo normal Pra cima do pokémon do tipo fantasma Que você vai se fuder, cara Além do mais Provavelmente Ah O Hunter Se você parar pra analisar aqui Deixa eu ver Ele, além de ser tipo fantasma Eu acho que ele é veneno Ou dark também Então já tem dois tipos de Deixa eu ver se eu acho O Hunter aqui na tabelinha Aqui, ó Ghastly Raunter Ó Ela é do tipo veneno, cara Então na tabela aqui, ó O bicho é fantasma E veneno Cadê o poison aqui? Ah, cadê, cadê, cadê Aqui, ó Poison Enquanto o time normal É o poison Que causou o dano, entendeu? Provavelmente Porque, né Mas enfim O lutador teria O tipo normal Teria vantagem Pra bater Mas, cara, não fez Porque o poison é secundário No Hunter E o primário é o fantasma Bom, enfim Espero que vocês tenham entendido Essa lógica Das batalhas de ginásio E o tipo vão interferir sim Certo? Desculpa se eu também me perdi Eu me atrapalhei um pouquinho Mas tá ali o vídeo O Ratatai contra o Hunter Cara, o Ratatai tomou um cacete Do Hunter Né Não causou Não causou defeito nenhum Né Então E o Ratatai é do tipo normal Ah, mas como que você sabe? Cara Tá aqui na Pokédex, cara Ratatai, Ratatai Ratatai Raticate Lá por 25, né Aqui, ó Ratatai Ele é do tipo normal Raticate é do tipo normal Então Pokémon do tipo normal Cara Geralmente eles apanham Pra todo mundo Menos pro É, até pro lutador Não tem muito o que fazer, cara Tipo normal Só se fode Não Não tem muito Qualquer um pode bater No tipo normal E ainda o lutador Bate duas vezes No tipo normal É bem complicado Ah, mas onde é que você viu A vantagem e desvantagem Dos Pokémon Bom Você pode colocar aqui Tipos Ó Tipos de Pokémon Você coloca no Google E coloca aqui É o primeiro link Assim, ó Vantagens e desvantagens Aí você vê que o tipo normal Ele não é forte contra ninguém E ele é fraco Contra lutador Contra fantasma Ó Danos normais Não afetam Pokémon Fantasma Sabe Tipo de dano aço Ou seja Então Tem tudo uma gama Pra você saber Com qual Pokémon Você vai atacar o ginásio Certo Espero que vocês tenham entendido Compartilhe o vídeo E agora Fui Ah Não esquece Vai lá no youtube.com Barra gudu oficial E também no facebook.com Barra gudu oficial Todas as coisas de Pokémon GO Que tiver Etc As batalhas Que eu fizer O diário Vai estar postado por aqui E também aqui Vocês podem ver os vídeos Que eu não posto Só Pokémon GO também Certo Muito obrigado Até o próximo vídeo E fui